Olha o que eu descobri aqui em Mulungu, cidade que fica no maciço de Batrité, que é a rua principal da cidade de Mulungu. E a gente vai andando e ao lado desse colégio municipal, muitas pessoas de Mulungu não percebem isso, muitas pessoas mesmo. Aí tem aqui, ó, essa capelinha. Essa capela é uma homenagem dos mulunguenses, como tem aqui nessa placa, né, nessa placa de mármore, ao padre Aloysio Tavares, que faleceu em 2 de outubro de 1952. Olha, esse padre tinha apenas 27 anos de idade. Vou mostrar aqui, ó, dentro da capela, muito bem cuidada, por sinal, a figura, a foto dele, no caso, a gente vê que ele era bem jovem. E a história é que ele, inclusive, está no site da própria paróquia da arquidiocese. Ele vinha descendo aqui, essa rua que eu acabei de mostrar, a cavalo, o cavalo disparou, ele caiu aqui, com certeza deve ter batido a cabeça, talvez, estou apenas supondo, e aqui ele faleceu. Uma morte trágica de um jovem padre. E o que ele ia fazer? Ele ia visitar uma pessoa que estava enferma, talvez levá-lo a unção dos enfermos, um sacramento, né. Essa rua aqui, como eu mostrei agora, era apenas uma vereda, né. Naquele tempo tinha carro, né, nossos padres andavam a cavalo. E essas informações estão aqui no site da Arquidiocese, né, mostrando pra vocês aí o aniversário dele, setembro, e a morte dele logo no mês de outubro. Então, história dramática, mas bem curiosa aqui da cidade de Mulungu, no estado do Ceará.